5 produtos de cuidados com o cabelo indispensáveis na minha rotina Eita sim time, são aqueles produtos que eu não vivo sem Que eu uso todos os dias pra arrumar e cuidar dos meus cabelos E literalmente me acompanham pra onde eu for Bora se ligar agora então nessa lista indispensável de cuidados capilares Mas antes deixa eu me apresentar por aqui Fala time, tudo certo com vocês? Muito prazer, eu sou o Coloral, fundador do Macho Moda O consultor de estilo de vocês aqui no Youtube 6 produtos você usa na sua rotina pro cabelo, hein Coloral? É isso que nós vamos descobrir agora Primeiro lugar, nós temos um shampoo específico Como assim Coloral? Explica pra gente Específico pra quê? Meu Deus Pro meu tipo de cabelo time, sim Eu por exemplo tenho cabelo oleoso, né? Já falei algumas várias vezes aqui no canal do Macho Moda, no Instagram, etc, etc, etc E quando eu usava qualquer shampoo no meu dia a dia Porque eu não ligava pra isso Sempre, o que que acontecia? Ao final da tarde, ao final do dia por ali Meu cabelo tava com um aspecto mais pegajoso Carregado, pesado, sujo de fato Porque não é qualquer shampoo que vai conseguir entregar um controle legal da oleosidade Então por isso, na época, eu fui atrás de um dermatologista, né? E aí eu conversei com ele, falei assim Poxa, doutor, eu lavo o cabelo de manhã Lavo o cabelo quando eu vou sair Antes de sair de casa de manhã Chega ali no final da tarde Ou até mesmo antes do final da tarde Eu já sinto meu cabelo pesado, carregado, pegajoso, oleoso Aí ele conversou comigo, me passou algumas ideias de produtos, né? Que eu poderia usar Me receitou algumas coisas São indispensáveis naquele momento por ali E também me passou um pra rotina, tá ligado? Que depois do tratamento eu iria continuar o uso Algumas opções por ali de shampoos E hoje em dia, Timmy, é muito mais tranquilo Depois que eu descobri isso, né? Que meu cabelo de fato era oleoso E eu precisava usar um shampoo específico Desde manhãzinha até a hora que eu vou dormir Tudo numa boa Não tenho mais aquele aspecto de cabelo sujo, né? Ao longo do meu dia E mesmo assim eu vou pra vários compromissos Pô, saio de casa, vou gravar Fico a rotina de casa por aqui Vou pra academia Vou pra não sei aonde Vou pra não sei aonde E tranquilo Apesar de tomar dois banhos por dia Um de manhã e um antes de dormir Eu só lavo o cabelo de manhã Na hora antes de dormir eu não lavo a cabeça Ok, Timmy? E eu vou deixar por aqui Uma indicação de dois produtos De dois shampoos Que funcionaram muito bem pro meu dia a dia E eu uso ou continuo usando, né? Esses caras por aí, tá bom? Um mais acessível e um mais profissional Tratamento profissional realmente Vamos lá O profissional é esse cara por aqui Que tá aparecendo pra vocês O Trust Equilibrium Da linha Equilibrium da Trust Realmente um shampoo maravilhoso Tem um cheiro, um aroma muito gostoso E controla muito bem a oleosidade Só que ele fica na faixa aí dos R$70,00, ok? Se você se interessou pelo Trust Equilibrium Por essa linha da Trust Eu vou deixar o link aqui na descrição Pra vocês comprarem o shampoo Recentemente que eu sequei ali A bisnaga do shampoo Que é do Boticário É o anti-resíduos match Agente anti-oleosidade Gostei muito também desse shampoo do Boticário Ele dá uma refrescância muito gostosa na cabeça Quando você lava, né? E fica realmente essa sensação refrescante Aí ao longo de algumas horas E ele é muito acessível, tá, Timê? No site do Boticário por aqui Ele tá em promoção Ele custava mais ou menos Na faixa dos R$39,00 E agora tá por R$19,00 R$19,00 no site do Boticário Então eu vou deixar o link aqui na descrição também Pra vocês aproveitarem, ok? No dia de hoje, tá? Tá esse preço Pode ser que mude daqui a pouco Pode ser que fique mais barato Que fique mais caro Enfim Segundo produto que eu uso na minha rotina De cuidados com o cabelo Pra limpeza realmente, né? Pra finalizar a limpeza É o condicionador Aqui vem aquela velha pergunta De usar ou não Um creme condicionador, né? Alguma coisa nesse sentido Vamos lá, Timê Eu não uso rigorosamente Toda vez que eu vou lavar o cabelo, tá? Mas eu uso na minha rotina É uma parada que faz parte do meu dia a dia Se eu fico um tempo sem usar o condicionador Principalmente as pontas do cabelo Principalmente nessa região aqui, ó Que ela é mais comprida, né? Do que aqui o cucurucu Eu já começo a perceber Que a ponta fica mais dupla Fica mais ressecada Etc, etc, etc Mas o que eu faço, Timê? Eu não, não passo condicionador na raiz Ok? Porque se eu faço isso O cabelo aí sim vai ficar bem oleoso Ao longo do dia Então como usar o condicionador Sem passar na raiz, colorau? Superficialmente, Timê Direcionando pras pontas realmente Eu não fico esfregando Que nem o shampoo, tá ligado? Não fico realmente ali Massageando o couro cabeludo Com o condicionador Não, longe disso Dessa maneira, pelo menos pra mim Meu cabelo fica muito mais saudável No dia a dia E as pontas não ficam secas Nem a raiz oleosa Um condicionador que eu usei recentemente Que eu uso no meu dia a dia E gostei bastante É a linha Truss Equilibrium também, tá? Tem o shampoo e o condicionador Pra cabelos oleosos Eu vou deixar o link aqui na descrição Pra vocês se ligarem, ok, Timê? Tá bem importante dizer por aqui Nenhuma marca está patrocinando o vídeo de hoje, tá? Os links realmente que eu estou deixando pra vocês São de produtos que eu uso Ou já usei Ou já experimentei Ou já testei no meu dia a dia, ok? Em terceiro lugar Secador de cabelo Sim, desde a época que eu tinha cabelão Quem acompanha o canal aqui Desde 2016 2015 2014 Lembra, né? Do meu cabelão por aqui Meu cabelo vinha mais ou menos até aqui Tipo, era compridaço Mas enfim O uso do secador Foi um hábito que eu incluí na minha rotina Que tipo, fez parte aí Faz parte, na verdade Do meu dia a dia Desde essa época Desde muito antes também O que eu faço pra secar o cabelo? Quando eu saio do banho Com o cabelo molhado Eu pego a toalha E pressiono por aqui Pra tirar o excesso de água Já falei Já comentei em outros vídeos É muito importante você não esfregar Com força a toalha No couro cabeludo, tá? Isso pode gerar algumas complicações Até a queda de cabelo Mas enfim Eu pressiono a toalha Contra o meu couro cabeludo Contra o meu cabelo por aqui Pra tirar o excesso de água E depois Eu vou pro uso do secador O que eu uso É da linha Semi-profissional Da Taif Tá, Timê? Que é esse New Smart da Taif Ele não é o mais pró Não é o mais pica das galáxias Tá ligado? Mas é um secador bom Que tem duas velocidades Duas temperaturas Enfim Que atende na minha necessidade Do dia a dia E é um produto Relativamente mais acessível Ok? Ele fica aí na faixa Dos R$260 Mais ou menos Pra um secador de cabelo De uma marca aí Realmente mais renomada É um preço bem legal Eu encontrei na internet O link pra esse produto Inclusive Eu vou deixar aqui Na descrição pra vocês Pra quem se interessar Pra quem também usa O secador no dia a dia Pra quem quer um secador bacana Pra realmente usar na rotina Show demais! Antes da gente passar Pro quarto lugar Que eu já adiantei aqui no vídeo Não se esqueçam de deixar Aquele like aqui embaixo No vídeo É sempre muito importante Pra o YouTube entender Que você curtiu O que você assistiu por aqui Você tomou alguma reação Fez alguma coisa Com o vídeo Não só assistiu E não curtiu Não só assistiu E não consumiu conteúdo Então deixa o like É muito importante Pra esse vídeo ter relevância Na plataforma Também se inscreva Aqui no canal do Macho Moda Muito importante também Pra você acompanhar Os próximos conteúdos Ativando as notificações Então se inscreveu Ativa o sininho também Clica no sininho Pra você ser avisado Sempre que sair vídeo novo Aqui no Macho Moda Combinado? Agora sim Quarto lugar O modelador de cabelo Como eu já adiantei Pra vocês aqui no vídeo Outro produto que se tornou Indispensável Pro meu dia a dia Sério time Depois que eu mudei O meu penteado Vocês já devem ter percebido Por aí né Que eu tô um pouco diferente Muita gente fala assim Nossa seu rosto tá diferente Coloral Realmente Eu fiz alguns procedimentos Eu fiz a normalização facial Mas eu mostrei pra vocês Todos os procedimentos Por aqui o resultado do antes e o depois E não ficou algo realmente Tão diferente assim Eu acho que vocês tem muito Essa impressão Por causa do cabelo Porque eu penteava o cabelo Pro meu lado direito Antigamente tá E de uns dois Três meses pra cá Eu venho penteando o cabelo Pro meu lado esquerdo E isso realmente Causa um impacto né É uma mudança aparente Na minha apresentação Mas enfim Depois que eu mudei O lado do cabelo Que o meu cabelo consegue Ficar mais volumoso Pra esse lado Consigo pentear De uma forma mais bacana De uma forma mais alinhada Também Agora todos os dias Pra finalizar o processo De arrumação do cabelo Pra ali Eu finalizo com pomada Eu já vou indicar O produto que eu estou usando Atualmente Mas eu já usei também Pó modelador tá Há um tempinho atrás E eu prefiro a pomada Que é muito mais fácil Pra mim arrumar o cabelo Aqui Deixar essa região da frente Da maneira que eu gosto Então preferencialmente Pro meu estilo de penteado Tá Que eu gosto de realmente Aplicar De fazer no dia a dia Eu uso uma pomada Com efeito mate Quer dizer Efeito natural Que não tem brilho Que não vai ficar brilhoso No meu cabelo Que não vai deixar Aquele aspecto molhado Nos fios E também Com uma fixação média Ok time? Que aí ao longo do dia Eu consigo remodelar o cabelo Eu consigo ir arrumando novamente E o meu cabelo Também não perde O movimento Não fica aquele Penteado fixado Super fixado Super duro A que eu estou usando No momento E gostando muito de usar Já está me acompanhando Na rotina Desde que eu mudei O lado do penteado Por aqui Essa pomada capilar Modeladora Média fixação Da linha Men De O Boticário Ó Um baita produto Que custa na faixa Aí dos R$ 49,90 No site do Boticário Tá bom time? Vou deixar aqui na descrição Ela entrega todas Essas características Que eu comentei com vocês Tá? Efeito natural Então ó Hoje eu estou de pomada Meu cabelo parece Que eu passei pomada Parece que eu passei Tipo algum produto Pra modelar Não, né? Fica realmente Um efeito bem natural Aqui no penteado Ok time? Enfim Como eu comentei Link na descrição Pra vocês acessarem Esse produto Do Boticário Pra quem quiser Uma pomada Com essas características Ok? E quinto lugar Time Uma coisa muito importante Que eu também uso Na rotina de cuidado Com o meu cabelo É a vitamina capilar Olha só Uma coisa que eu incluí Nesses últimos anos Na minha rotina Ok time? Complexos vitamínicos Pra fortalecimento E também Pra um crescimento Mais saudável Dos fios Geralmente Esses complexos Eles são recheados Da principal Do principal ativo Que faz bem Pro nosso cabelo Que é o complexo B Vitaminas do complexo B Então eu tô sempre Usando esse tipo De composto Na minha rotina Geralmente Esses complexos vitamínicos Eles usam vitaminas E minerais De maneira natural Eles não tem muitas Contra indicações Ok time? Mas caso você tenha Alguma dúvida Tá um pouco receoso Em começar a usar Algum complexo Nesse sentido É muito 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 legal Você consultar um médico Produtos de cuidados Temos por aqui A vitamina capilar Ok? Contem por aí Quais produtos Vocês usam agora Time? Pra vocês cuidarem Do cabelo de vocês Vocês usam Todos esses produtos? Vocês usam Um ou outro? Vocês não usam nenhum? Não estão pensando nisso? Não estão ligando Pro cabelo de vocês? Comentem por aqui Na sinceridade Quero saber O que vocês tem pra falar Qual a opinião de vocês Em cima desse tema Desse assunto Combinado? Até o próximo vídeo Toda terça, quarta, quinta E domingo Às 11 e 15 da manhã Ah, aqui no canal Masha Moda Aqui em cima também Eu deixo as redes sociais Masha Moda Então tem o Instagram Tem o TikTok Tem o Pinterest Passem por lá Que tem conteúdo Todos os dias Sobre o estilo masculino Ok? E aqui do lado Outros dois vídeos animais Feitos com muito carinho Especialmente pra vocês assistirem Ok time? Então bora pra cá Bora pra lá E a gente vê por aqui No canal Toda terça, quarta, quinta É domingo Às 11 e 15 da manhã E quando não tem vídeo novo Tem shorts Então tem conteúdo Praticamente todos os dias Ok time? Muito obrigado pela companhia de vocês Valeu E eu fui!